Fala Alfredão, fala Jéssica, mais uma aula para a gente continuar desenvolvendo a genética de forma maravilhosa. Hoje, talvez complique um pouquinho mais. A gente vai falar um pouco sobre segunda lei de emenda e herança quantitativa. Ai, meu, meu, se já é difícil, você está dizendo, calma, eu vou complicar, mas não quer dizer que eu não vou resolver teu problema. Vamos desse jeito, devagar, desenvolvendo maravilhosamente, beleza? Roda essa vinheta. É isso, galera. Hoje a gente vai apertar um pouquinho mais. Eu vou precisar que você tenha estudado muito bem as aulas anteriores para que a gente possa enxertar conhecimento. Lembra que eu falei? A base de tudo era aquelas duas primeiras aulas. Agora, a gente começa a engrossar o caldo, não é não? Você está começando a ficar mais sólido, mais firme. Pode bater, pode bater, que eu estou firme. É disso que eu estou falando. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel. Essa segunda lei, Mendel fez o seguinte, olha lá. Primeiro você tem que saber que Mendel foi sortudo. Como assim, meu, foi sortudo? Quando ele postulou aquela ideia da primeira lei, quando um par de fatores determinam uma característica, ele deu sorte porque ele estava analisando sempre assim. Vou analisar só a cor da ervilha e esquece o resto. Vou analisar a textura da base e esquece o resto. Vou analisar o tamanho e esquece o resto. Ele analisava uma característica por vez. Depois ele fez, peraí, fica trabalhando uma por vez, dá mais trabalho. E se eu juntar? Analisar mais de uma característica em um único momento. Então, a gente vai para a segunda lei. Como é que funciona? A segunda lei, ela fala algo mais ou menos assim, olha. Que mais de um par de fatores determinam ou determinam uma característica. Beleza? Determinam uma característica. Calma aí, meu, meu, calma, calma. Isso aqui vai aplicar de forma fácil aqui, olha, que a gente vai trabalhar aqui. Beleza? Mas essa lei, ela é conhecida como lei da segregação ou separação independente. Porque eu posso analisar aqui, olha, mais de um par de fatores, trabalhando com mais de uma característica. O par de fatores dessa característica e o dessa característica aqui. Beleza? Então, é importante saber disso aqui, que eu posso também trabalhar eventos simultâneos para mais de uma característica. Obviamente. Beleza? Ah, eu vou analisar a cor da vargem, a cor da ervilha, a textura da vargem ao mesmo tempo. É possível? É possível. Como é que ocorre isso? Vamos lá. Você está cansado de saber que a cor da ervilha amarela, ela é dominante. Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Beleza? Você está cansado de saber disso. E a verde? Ela vai ser o quê? Vzinho, Vzinho. Show. A textura da vargem, ela pode ser lisa ou rugosa. Ó, Rzão, Rzão ou R1, R1 e aqui R1, R1. Não tem dúvida até agora. Não falei nada demais. Vzinho, Vzinho, o que é essa lei da segregação independente? Ele fala que esses alelos que estão aqui se separam na meiose independente desse. E isso, Mendel, só acertou porque esses caras são localizados em cromossomos diferentes. Na aula de meiose, lá na Biologia 1, a gente trabalha justamente a segregação dos cromossomos. E pode ocorrer um evento chamado de crossing over, entre cromossomos e homólogos. Não é isso que Mendel está trabalhando. Quando a gente fala de crossing over, a gente vai ver lá na frente em linkage, que é um pedaço mais grossozinho da genética. Mas aqui eu tenho esses dois cromossomos homólogos e aqui esses dois cromossomos homólogos. A segregação, a separação deles é independente. Só que na hora da formação dos gametas, eu preciso que tenha um azul aqui e o outro azul aqui. Vamos supor que isso aqui seja azul. Um para cá, um para cá. E esse cara aqui também vai vir um para cá, um para cá. Só que aí, você já percebeu. Eu posso jogar o azul para cá, mas vir o roxo para cá e o preto para cá sim. Mas eu posso fazer isso aqui também. Então a segregação ou separação desses carinhas aqui é independente. É isso que ele está trabalhando. Como assim, meu bilhão? Melhora para mim? Vamos supor que a gente pega aqui uma ervilha. Olha, olha, uma ervilha, sei lá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e a outra, Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Show? Você já sabe que ela é amarela e lisa, amarela e lisa. Normalmente as questões dizem assim, ah, um duplo heterosegoto. Duplo heterosegoto. Raciocina comigo, fazer bem devagarzinho. Olha para cá. Olha só para o V. Em relação ao V, esse cara pode formar que gameta? Ou ele forma Vzão, ou ele forma Vzinho. Não é não? Em relação ao R agora, ou ele forma Rzão, ou ele forma Rzinho. Dúvidas? Se esse cara aqui se juntar com esse na formação do gameta, qual é o gameta que esse cara vai formar aqui? Vzão, Rzão. Mas se ele juntar isso aqui? Vzão, Rzinho. E se juntar isso aqui, Bilbil? Vzinho, Rzão. E se juntar isso aqui? Ai, Bilbil, calma. Está esquentando. Se não tivesse o R, quais eram os gametas que esse cara poderia formar? Ou Vzão, ou Vzinho. Se não tivesse o V, qual era o gameta que esse cara poderia formar? Rzão, ou Rzinho. Na hora da formação do gameta, eu vou ter pelo menos um representante de cada fator. Então, eu vou ter um do V e um do R. Eu posso ter um do V com Rzão. Eu posso ter esse aqui. Posso ter esse e posso ter esse. Essas são as combinações de gametas que a gente pode formar. Show de bola. Tranquilo. Então, esse é o padrão de gametas formados. Como é que a gente observa em um possível cruzamento? Assim, eu vou colocar aqui os gametas formados por um indivíduo e aqui pelo outro. Agora, observe. O genótipo desse cara é igual desse. Então, obviamente, os gametas são iguais para todo mundo. Olha aqui. Eu posso ter gameta Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. E aqui, mesma coisa. Vzão, Rão, Vzão, Rinho. Vzinho, Rão, Vzinho, Rinho. Foi ou não? Beleza? Tranquilo isso? Até aí, alguma dificuldade? Aqui, eu coloquei os gametas desse cara e aqui eu coloquei os gametas do outro. Bilbil. E se aqui fosse Rzão, Rzão? Com relação ao R, ele só poderia formar o Rzão, né? Então, formaria Vzão, Rzão ou Vzinho, Rzão. Só teria esses dois aqui. Não colocaria esses. Beleza? Tudo bem até aí? Acho que nenhuma dificuldade. Agora, se isso aqui é gameta, isso aqui é gameta, vamos juntar. Eu posso ter quais gametas aqui? Juntando esse com esse. Vzão, Vzão, Rão, Rão. Rãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Vezinho, vizinho, errão, errão. Vezinho, vizinho, errão, errão. Foi ou não? Fácil ou difícil? Ai meu Deus, só faço isso aqui uma vez para te mostrar. Não precisa fazer isso. Show de bola? Mas vamos trabalhar aqui. Olha lá. Se eu quiser os genótipos possíveis, esse cara em relação aos fenótipos, ele vai poder ter isso aqui. Vezão alguma coisa. Vamos lá. Em relação aos fenótipos, ó. Fenótipo... Genótipo. Em relação ao fenótipo, você já sabe as possibilidades que podemos encontrar aqui. Quais são as possibilidades que a gente pode encontrar aqui? Deixa eu ver se aparece. Aparece. Olha lá. Esse carinha aqui, ó. Ele pode ser, ó. Ele pode ser amarela. Amar. E o quê? Lisa. Sim ou não? Ele pode ser amar. E o quê? Rugosa. Ele pode ser, agora, verde. Elisa. Ou... Verde. Rugosa. Até aqui, todo mundo? Tranquilo? Sem problema. Faz combinações que a gente viu. Para ele ser amarelo, ele tem que ter o quê? Vzão alguma coisa, é ou não é? Ou Vzão, Vzão, ou Vzão, Vzinho. E para ser lisa? Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho? Ele tem que ter o Rzão. Foi? Para ele ser amarelo e rugosa, tem que ter o Vzão alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Para ser verde lisa, Vzinho, Vzinho, Rzão alguma coisa, e verde rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Se a gente quiser saber, agora, a proporção de cada um desses, olha como é fácil. Vem para a tabela. A proporção, agora, olha lá. Quantos indivíduos aqui, iguais a esses, eu tenho? Você só vai dizer sim ou não, beleza? Olha aqui, vá. Eu quero Vzão alguma coisa, Rzão alguma coisa. Vai, sim ou não? Sim, 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 sim. Opa, aqui não, né? Ah, te peguei. Aqui, olha, sim, sim, não, não, sim, não, não, não. Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu vou ter aqui a proporção de nove de quantos? Dezesseis, né? Três por três. Aí, você que é de matemáticas, de exatas, adoro matemática. Isso aqui não parece uma matriz quatro por quatro? Não é não? Quatro por quatro. O que seria isso aqui, ó? Ó, ó. Ah, numa matriz, isso aqui é a diagonal o quê? Secundária, diagonal principal é secundária. Observe que a secundária é toda dupla heterosegoto. Menina, só cultura inútil. Olha aqui, vem comigo. Então, nove de quantos? Dezesseis. Agora, eu quero Vzão, alguma coisa, Rzinho, Rzinho. Vai. Um, sim, 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 não é não? Eu tenho três de quantos? Dezesseis. Agora, eu quero, ó, Vzinho, 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 Rzão, alguma coisa. Eu vou ter quantos? Muito bem. Três de dezesseis. E, ó, por fim, a gente vai ter um de dezesseis aqui. Biu, biu. Eu vou precisar ficar fazendo isso toda vez? Não, nunca mais. Normalmente, as questões trabalham justamente assim, ó. Cruzamento de um duplo heterosegoto. Pô, se é duplo heterosegoto, olha o que eu quero que você entenda. A proporção desses caras vai ser sempre essa. A única coisa que eu quero que você lembre é que quem é o dominante de cada uma das características? Quem é o recessivo? Aí você vem aqui, ó, a proporção de indivíduos com as duas características dominantes é de nove de dezesseis. Com pelo menos uma dominante, três de dezesseis. E com as duas recessivas, um de dezesseis. Deu brinde a parada? Não vai precisar você ficar cruzando toda hora. Imagina que ele deu lá, sei lá, nasceram mil indivíduos de um duplo heterosegoto. Qual é a proporção de indivíduos recessivos? Sei lá, verde rugosa. Poxa, é um de dezesseis vezes mil. Nasceram mil? Então, um de dezesseis ou mil sobre dezesseis. E aí você faz a continha. Beleza? Tranquilo isso? Show de bola. Agora aqui. Quando a gente fala de herança quantitativa, esse cara relaciona o seguinte, ó. Então, a quantidade de alelos, a gente não chama de dominante, mas eu vou botar aqui, ó. Dominante. Isso, o correto é ser chamado de aditivos, aumenta a expressão fenotípica. O que quer dizer isso, Bilbil? Quer dizer que quanto mais alelos que determinam aquela característica eu tiver, mais eu me expresso. Quando a gente fala, por exemplo, da cor da pele. A cor da pele. E aí eu quero entrar numa questãozinha. A maioria dos livros trazem assim, ó. Branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro ou preto. Só que olha lá. Primeiro que aqui, negro, né? O termo negro, ainda mais socialmente falando, é isso que eu quero falar com você, em relação ao termo socialmente, pode ter um tom prejorativo. E aí eu não queria usar dessa forma. Beleza? Tranquilo? Em alguns livros, embora a gente utilize assim, eu não vou utilizar. Fechado? Por exemplo, o termo mulato tem um tom que não é legal, prejorativo e não é legal. E negro também não é cor. Preto é cor. Beleza? Então, branco e preto. E aí a gente vai ter as variações da quantidade de alelos no genótico, determinando a produção da melanina. O cara que é branco, ele vai ter a produção em 0% disso aí. Em 0%, não vai ter. Aqui a gente chega aos 25% de produção, aqui 50%, aqui 75% e aqui o máximo de produção de melanina, 100%. Beleza? Nos livros você não vai normalmente encontrar essas proporções ou essa porcentagem. Beleza? Vai encontrar aquilo que eu falei, mulato branco, mulato médio e mulato escuro. Show? Mas cuidado com isso aí. Principalmente socialmente. Beleza? Vamos mudar esse conceito. Como eu estou falando do efeito aditivo. O carinha que seria o dominante. Então, quer dizer que para essa condição eu vou ter o indivíduo assim, A, A, B, B. Show de bola? Deu para entender a parada? Eu tenho todos os alelos aditivos. O máximo de melanina é produzido. A medida que eu começo a tirar alelo dominante, aditivo, e coloco um outro que não é aditivo, olha como fica. A, A, B, 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 ou A, A, B, B, A. Ah, viu, viu? Pode ser qualquer um deles. Basta eu reduzir. Beleza? Olha aqui, A, A, B, B, A, A, B, B, A, B, A, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. bezão, bezão. Ah, estou entendendo. Olha aqui agora, azão, azinho, bezinho, bezinho ou azinho, azinho, bezão, bezinho. E aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Foi ou não? Tranquilo? É comum você poder encontrar isso aqui numa representação gráfica. Eu não quero me ater muito nesse gráfico, mas só para a gente entender uma organização que a gente vai ter em relação a uma população com a expressão desse carinha aí. A gente teria um gráfico mais ou menos assim, em relação a uma população estável e em relação à produção dessa quantidade de melanina na pele. Seria algo mais ou menos assim, observando um padrão de crescimento que a gente vê mais ou menos assim. Foi ou não? Beleza? Tranquilo, galera? Show! Tenho certeza que mais uma missão foi cumprida. Trabalhamos firme esse conteúdo. Agora, você já sabe, cai dentro das questões, trabalha firme para que a gente desenvolva ao máximo um dos assuntos mais importantes dos vestibulares. Beleza? Tamo junto e por hoje é um K, é um B, é um osse. Caboce! Tira o print aí!